Música Vou fazer de novo nesse bairro Vou fazer de novo Vê o som Vê o som Música 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 Gota Quero o ré maior Quando a mulher gosta dessa daqui Quero te abraçar, quero te deixar Quero me prender Quero te abraçar, quero te abraçar Quero te abraçar, quero te abraçar Uau, 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 uau O que é isso? 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 O que é isso?